A sala VIP da LATAM Ó, tem um monte de sala pra quem quer saber televisão tem uma sala aqui pra trabalho com impressora, com tudo uma outra sala aqui bem confortável também, aqui uma área de descanso, com cama pra dar uma olhada aqui se não tem ninguém é, tinha gente lá que eu saí rapidinho porque eu nem pedi pra filmar aqui não aqui tem comida agora já, acabou já é tarde, já é de 37 mas tem todo tipo de bebida comida eles tiraram de um lado, porque tá mais vazio e ainda continua do outro, ó, aqui ainda tá tudo servido cidade das salas monitor com o voo tem um bar também tem um negócio de whisky e tudo mais que tem aqui jornais, avistas e vinhas, ó tem uns vinhas aqui vamos ver quais vinhas que tem aqui automadeiro reserva losador do Malbec e o grande camionete tem espumante também chandon bem legal então tchau tchau Obrigado.